Música Quando o céu se iluminou Sua coroa vento e lancho Venha nos anunciando Na chegada do Senhor de madrugada Era de madrugada Quando o céu se iluminou Sua coroa vento e lancho Venha nos anunciando Na chegada do Senhor Ele caminhou Cacete em cruz e lancho Conceite como seu reino ele formou Mas ele traz Sua cabeça coroada Cacete em cruz e lancho Cacete em cruz e lancho Ele caminhou Sua cabeça coroada Foi a verdade Que seu reino malchizou Música 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 Só coroa vento e lancho Música 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 Música